Olha só as novidades que a Royal Trade está trazendo para você, vestidos em seda pura, saia com seda amassada, trabalho de linha de seda. Realmente um trabalho muito bonito, bem elaborado e eles trazem direto da fábrica da China, por isso que o preço é mais baixo, né? É ótimo. É ótimo, tem várias promoções aqui, tem conjuntos em seda, olha que bonito isso aqui, com a pantalona e a regata assim com fendas, bem legal e tem várias cores diferentes. A jaqueta numa super promoção saindo por quanto, Andréia? Tem R$ 22,00, várias cores e vários tamanhos. Vem aproveitar, não deixe para depois não, hein? Aqui você vai encontrar também as cuequinhas de seda que estão fazendo muito sucesso em várias estampas diferentes, saindo por R$ 8,90. Só R$ 8,90 que seria o mesmo preço das blusinhas, com um nozinho para o dia da criança. É de aproveitar essa criança linha. Infantil, R$ 8,90. Tem regatinhas também com trabalho bordado em seda. Aqui você tem as camisas, tá? Camisas de mangacu tem várias cores diferentes saindo por quanto? É saindo por R$ 10,00. Olha que bonita, com dois bolsos. Quanto? R$ 10,00. R$ 10,00. É brincadeira e essas aqui, ó. Essa com bordado na gola e no bolso tem várias cores também, saindo por quanto? Está saindo por R$ 15,00. Olha, todo chinês o bordado, tá? É um trabalho assim... Excelente. Muito bonita, tá? Tem várias cores diferentes. Tem as parcas também na promoção. E as camisas aqui de manga curta, manga longa, camisas com dois bolsos. Tem essa, por exemplo, saindo por R$ 15,90. Fala que não é barato. E olha a variedade. Tudo em seda pura, seda lavada. É realmente a qualidade que a Royal Trade traz pra você direto da China. A promoção vai até a próxima, sexta-feira, de segunda a domingo, mesmo horário das 9h às 18h. Com estacionamento... Próprio. Aqui na Brigadeira Luiz Antônio, qual o número? 2.691. Estamos próximo à Alameda Franca. E o telefone? Com estacionamento próprio. 889-0198. Seda pura. Aproveite. Aqui. Royal Trade.